Fala aí rapaziada, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Carlos caso você não me conheça e você está no Momento Cripto, bom, aqui a gente traz notícias, análises gráficas e um pouquinho de entretenimento também, além de mensagens que podem ser muito úteis para a tua vida emocional e quem sabe até espiritual, sem ela meu amigo, ninguém vive vamos falar um pouquinho de criptomoedas, você viu aí na thumbnail falando a respeito da baby.coin e cripto.com, o que está acontecendo, que notícia é essa, ah você já está sabendo beleza, mas a gente não vai falar só sobre isso não, temos outros assuntos para tratar aqui no vídeo que são bem interessantes e por fazer assim, se você ainda não deu o seu joinha, dá o seu joinha logo aí rapaz, porque se esse conteúdo for relevante para você, claro que vai ser também para outras pessoas e muita gente pode receber esse material e pode ser útil para ela. Ah, você quer aprender a fazer análises gráficas? É, no final do vídeo eu tenho umas coisas para falar com você que eu acho que você vai gostar, fica porque você vai gostar, beleza? E não está inscrito? Inscreva-se. Então vamos agora para o conteúdo do vídeo, sem perder muito tempo, né? Vamos lá, eu vou trocar a minha tela e aqui você já está, não sei se você ouviu, mas tem um amigo ali fora que resolveu mostrar que comprou buzina nova e o cara agora está buzinando o tempo todo, como se eu estivesse interessado na buzina dele, fazer o que, né? Mas tudo bem, está tranquilo, vamos lá, ó, Bitcoin pareado com o SDT, o nosso famoso dólar, quem acompanha o canal sabe que a gente mostrou isso aqui há uns dias atrás, 50% da Fibonacci, nós falamos aqui que provavelmente o Bitcoin iria buscar esses 50%, ele veio aqui bem pertinho dos 50% da Fibonacci, subiu, mas ele resolveu testar de novo e a gente aguarda agora um movimento de alta logo em seguida. Sobre o Bitcoin, não tenho muito para falar, a não ser que ele é o Bitcoin, meu amigo, como eu sempre brinco aqui, é o Deus das criptomoedas, Deus com D minúsculo, vamos colocar isso sempre em pauta, ok? Porque o Deus mesmo, todo poderoso, só existe um e com Deus não se brinca. Então, nós esperamos aqui um movimento de alta e a Ethereum, que tem movimentos muito parecidos com o Bitcoin, como você pode ver, e existe uma explicação lógica para isso, como você pode ver, veio aqui também, subiu e agora está testando de novo a mesma região, como você pode ver que o Bitcoin fez o movimento bem parecido com o movimento do Bitcoin aqui, ok? Para quem tem o mínimo de conhecimento de análise gráfica, já consegue enxergar um W, uma figura gráfica que a tendência agora é puxar para cima, e vamos falar sobre isso mais para frente no curso, então não vou invadir assuntos aqui. Shiba Inu, está aí o gráfico da Shiba também, não mudou grande coisa, mas você já consegue perceber um fraco movimento aqui de volume de mercado, caindo também aqui o RSI, buscando pontos mais baixos, ainda na casa dos 45, 50% aqui do RSI, deixa eu conferir, 45 mais ou menos, e a gente aguarda também um movimento, chega dessa brincadeira de ficar lateralizando aqui dentro, ele deu aquela subidona, Shiba Inu subiu, depois corrigiu, e aí entrou num processo de lateralização nesse espaço que não sai daqui nunca, e o pior, sempre puxando para baixo, já chegou aqui num ponto bem interessante, onde já testou aqui essa região, está testando mais uma vez, e o que a gente aguarda e espera, principalmente para aqueles que têm a moeda, é que num curto espaço de tempo ele rompa isso aqui, teste, e comece a tomar força para subir junto com o poderoso Bitcoin e Ethereum, beleza pessoal? Agora eu quero entrar num assunto aqui com vocês, que nós falamos inclusive na thumbnail, falamos sobre Baby Dogecoin e Crypto.com, que ligação é essa da Baby Dogecoin com a Crypto.com? Vamos dar uma olhadinha? Então está aqui, Crypto.com, para quem não conhece, está aqui o site, ok? Crypto.com, inclusive, barra BR, você tem aí várias versões, traduções de dinamarquês, alemão, inglês, espanhol e por aí vai, tem também para o português, certo? E os produtos da Crypto.com estão aqui. O principal produto da Crypto.com, na minha opinião, é o token CRO, C-R-O, que tem valorizado demais e eu digo para você, calma, acho que não é um bom momento, acho, tá? Não quero te influenciar, a decisão é sua, mas tudo que está muito esticado, a tendência é fazer uma correção primeiro, então seria mais inteligente para aqueles que já têm conhecimento de análise gráfica, conseguem mais ou menos prever até onde pode ser essa correção, assim que ela iniciar você já consegue ter uma boa noção e você já consegue pegar bem mais embaixo, com preços bem mais em conta e vai pegar, obviamente, uma quantidade maior de moeda, mas é uma moeda que vale muito a pena você dar atenção, ok? Está aí o site, o garoto propaganda da Crypto.com e a Crypto.com é uma exchange, então você vê aqui a Baby Dogecoin está listada na Crypto.com, junto com outras moedas, como, por exemplo, Terra, Rádio Caca, Flux, Flock, a Baby Dogecoin está aqui, enfim, várias tokens listadas na Crypto.com e você que tem a Baby Dogecoin na sua carteira, essa é uma boa notícia e estamos aguardando o início do ano, grande possibilidade, possibilidade dela ser listada na Binance. Temos que aguardar, não dá para cravar absolutamente nada, mas se isso acontecer, meu irmão, a tendência é ela dar uma boa disparada. Quero mostrar para você também a Shiba Inu, que também está na Crypto.com, esse negócio não para de aparecer. Exchange agora suporta depósitos e retiradas da Shiba, ok? Então, um envolvimentozinho aí também da Shiba com a Crypto.com, o que é muito interessante e faz valorizar também bastante a moeda. Beleza, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui agora num assunto que eu preciso tratar com vocês. Vocês já estão acompanhando aí essa onda do metaverso, dos games, dos jogos, das criptos que estão envolvidas com esse mundo metaverso e por aí vai, né? Então, tem uma moeda aqui que eu quero falar com vocês sobre esse assunto, que é a Atlas, do Game Star Atlas. Você não conhece o game? Isso aqui é um trailer que fala a respeito do jogo. Não sei se os gráficos do game serão tão grandiosos como é o desse trailer aqui, mas tudo promete que seja um game muito, muito top, com gráficos maravilhosos realmente, até porque a tecnologia avançou tanto que hoje em dia você faz o que você quiser praticamente, né? Então, esse game está sendo muito esperado e a boa notícia que está rolando na internet é que ele está para ser lançado dia 9 do mês que vem. 9 de dezembro, hoje já é 22, né? Então, esse mês acabando, dia 9 do mês que vem, lançamento do Game Star Atlas. E sobre o Game Star Atlas, eu tenho para te falar a respeito de duas tokens, duas moedas, né? A Polis e a Atlas. São duas moedas que pertencem a esse Game Star Atlas. A Polis, a moeda externa. A Atlas, a moeda interna do game. Essa moeda interna circula somente dentro do game, serve para comprar naves e comprar uma série de outras coisas, porém, ela também valoriza, tá? Quando ela foi lançada, ela valia menos de 8 centavos de dólar. Já estamos na casa dos 17 centavos. Já esteve a 28, com esse recuo das moedas, ela também deu uma recuada. E os especialistas dizem que ela pode chegar aí até 10 dólares num curto espaço de tempo. Então, fica ligado, porque é uma grande oportunidade. Dá para você pegar aí com um investimento pequeno. É uma moeda bem interessante. Então, acho que vale a pena, até porque o mundo metaverso, até o Facebook está se tornando metaverso. Então, você imagina se os grandes estão investindo. É porque o negócio é muito interessante e tende a valorizar demais. Hoje, você consegue pegar umas 2 mil moedas aí das Taratlas com um investimento não muito alto. E se elas chegarem a 10 dólares, realmente, você tem nada mais, nada menos que 20 mil dólares, que é um tremendo de um lucro. Aí, vale a pena você dar atenção. Não é uma indicação de investimento. Eu quero deixar isso bem claro. Eu preciso trazer a informação para você para que você possa tomar as suas decisões. Mas eu tenho as Taratlas na minha carteira. Tenho também a Shiba. Tenho a Baby Doge. Tenho também outras moedas que a gente já pode guardar mais para a Hold, pensar em Hold. São moedas mais fortes, né? Como a Link, por exemplo, que é uma moeda interessante. Eu te aconselho muito o Bitcoin, a Ethereum, essas moedas sim, para você comprar e deixar guardado. Beleza? Falo sobre isso um pouquinho mais para frente. Dê uma atenção para as Taratlas, que vale a pena. Aqui está o site, ok? Se você caminhar pelo site, você vê que é muito futurista. Então, eu acho bem interessante isso aqui para você fazer aí as suas pesquisas e cogitar a possibilidade de deixar um pouco dessas moedas na sua carteira digital. Beleza? Quem me acompanha aqui no canal há algum tempo, né? O canal vai fazer três semanas agora, na quinta-feira. Não sei se eu já falei isso aqui no começo do vídeo. Eu não quero ser repetitivo. Mas a gente está crescendo muito. Graças a Deus, já estamos quase na casa dos 5 mil inscritos em menos de três semanas. Eu só tenho a agradecer. Hashtag gratidão para todos vocês que acompanham a gente, que estão sempre falando comigo no WhatsApp. Você chega a mim de uma maneira muito simples. Eu disponibilizo o meu WhatsApp para você na descrição dos vídeos aí. Até porque, por conta dos inscritos, surgiu a oportunidade de um curso de análises gráficas. Eles começaram a pedir. Ensina a gente, ensina a gente. Então, eu falei, vou fazer. E fiz uma parceria que eu acho top. Eu sei quanto custa um curso de análises gráficas. Eu sei precificar o meu produto. E eu sei que eu estou cobrando um valor praticamente insignificante, simbólico. Eu sei. Não pense você que eu sou maluco. Pô, o cara está cobrando esse preço. Ele não deve ter noção do que ele está fazendo. Não, eu tenho sim noção do que eu estou fazendo. Eu sei exatamente o que eu estou fazendo. O que eu quero, inicialmente, é retribuir, em primeiro lugar, a gentileza, a amizade e a parceria de todos vocês comigo desde o primeiro dia desse canal. Tem gente aqui que está sempre falando comigo no WhatsApp. Carlos, eu te acompanho desde o primeiro vídeo. Eu só posso te agradecer muito por isso, parceiro. Gente boa. Teve um inscrito ontem que falou para mim que ele é do Rio e ele está lá no Paraná. Mas logo ele vem ao Rio. E quando ele vier, ele quer me encontrar. a gente sentar, tomar um café, trocar uma ideia. Vai ser muito bem-vindo. Pode ter certeza disso. Então, assim, a única maneira que eu tenho de retribuir, de verdade, é cobrando um preço simbólico por esse curso de análise de gráficas. Então, eu estipulei o valor de R$100. R$100. R$100, você vai na pizzaria, come alguma pizza, toma uma Coca-Cola, uns refrigerantes, acabou o dinheiro. Então, é só um valor simbólico. Você vai estar, claro, me ajudando também, porque não deixa de ser uma maneira de monetizar o canal logo assim, no comecinho. Porém, acaba sendo bom para todo mundo. Então, a gente criou o curso. Eu sou formado. Eu tenho curso de... Eu tenho formação de análise de gráficas. Já operei na B3. Não vou operar nunca mais. Não aconselho ninguém a operar. Porque você pode ganhar e pode perder também, acabar com o teu dinheiro assim, de uma hora para outra. Uma notícia que sai, o mercado reverte, e você está comprado, pula teu stop, leva teu dinheiro em segundos. Eu tenho experiência para falar sobre isso. Perdi R$800 em coisa de segundos. Porque saiu uma notícia uma vez falando do Lula, falando do Lula sobre a prisão dele, se não me falha a memória. Que ele seria liberto e que poderia concorrer à presidência. Foi o suficiente para o mercado despencar. O mini índice despencou. Eu estava comprado e toma. Faz parte, meu amigo. Quando você corre risco, você está na roça. Foi o que aconteceu. Não tem problema. Sai num dia. Deus abençoa no outro. Então, eu não vou fazer. Mas isso não te aconselho a fazer. Mesma coisa mercado de futuros na criptomoeda. O que eu quero passar para você é uma coisa segura. Onde você vai entrar comprado e vai ganhar dinheiro na compra da moeda. Venda, você não vai fazer. Faz se você quiser. Mas eu não vou te orientar a fazer isso. Mas venda sim. Você pode ficar observando, ver até onde a moeda vai para comprar bem mais embaixo. Então, esse é o macete. É daí para frente que você começa a ganhar dinheiro de verdade nesse mercado. Está interessado em fazer esse curso? Vai começar segunda-feira que vem. São dez dias de aula. Uma hora de aula por cada dia. As aulas serão gravadas e estarão disponíveis perpetuamente. Por exemplo, pelo menos enquanto a plataforma Google estiver existindo. O que eu acho que vai ser por muito tempo. Então, somente para quem é aluno. Mas você vai poder acessar e ver as aulas quando e quantas vezes você quiser. Beleza? Me chama no WhatsApp. Eu vou deixar aqui o link na descrição. Meu WhatsApp me chama lá. Não me chama para falar de futebol. Para falar de outra coisa. Me chama para falar do curso. Depois que você estiver matriculado, a gente fizer uma amizade, pode falar de qualquer assunto. Eu digo isso porque, de repente, alguém me chama lá e fala assim. Você que é o Carlos? Ah, eu só queria saber como é que você é, onde é que você mora. E ficar trocando ideia. Aí não. O assunto é o curso. Mas para de bater nesse microfone, rapaz. Deixa o microfone em paz, pelo amor de Deus. Me chama lá. E esse número que eu vou deixar é também minha chave Pixie. Então, eu só preciso do seu nome, do seu e-mail e do seu número de WhatsApp. E-mail, aquele que você usa. Eu vou te mandar e-mail. Tem que chegar e você ser notificado ali. Senão, não adianta nada. É importante. E aí, você me chama lá. Faz o pagamento. E eu já coloco o teu nome nessa relação que eu vou mostrar aqui agora. Isso é prestação de contas. Eu vou tentar ser rápido. Senão, o vídeo vai ficar muito longo. Mas eu quero que você veja aqui, do 1 ao 20, você que já está matriculado, procura seu nome aí na relação. Se você não achar o seu nome, me chama no WhatsApp e fala, Carlos, meu nome não está lá. E aí, a gente junto vai desvendar esse mistério aí. Está aí, do 41 ao 60 agora. Nós temos várias pessoas de vários lugares do mundo matriculados no curso. Não é história. Temos umas duas ou três pessoas de Portugal, gente da Austrália, gente dos Estados Unidos, gente do Japão, da América do Sul, tem alguns também. Então, está aí. Até o número 100. A ideia inicial era fazer o curso para 100 alunos apenas. A sala que eu tinha contratado era uma sala para 100 pessoas. Mas aí, algumas pessoas começaram a fazer o pagamento antes e depois me chamaram no WhatsApp. Carlos, já paguei. Toma aí meu nome. E aí, eu vou falar o que para a pessoa? Não. Sem condições. Eu prefiro pensar na solução do que no problema. Então, contratamos uma sala para 250 pessoas e aí eu liberei até 250 pessoas. Pode vir. E está tranquilo. Até o dia de começar o curso, tá, pessoal? Até segunda-feira que vem, pode entrar. Bater o segundo ou até encerrar o número de pessoas. 250 não tem como entrar mais ninguém. Até lá, se não tiver 250, pode entrar. E aí, estourou a tampa como eu estava falando e agora a gente tem aí, do 101 ao 120. Do 121 ao 141 e do 142 ao 150. Então, são essas as pessoas que estão, dá uma pausa aí no vídeo, vê se você acha teu nome, que estão matriculadas no curso. Quer fazer parte? Me chama lá no WhatsApp e a gente resolve isso junto, beleza? Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Antes de terminar esse vídeo, eu tenho uma mensagem para deixar para você que já tropeçou na vida várias vezes aí, que já teve problemaços, que estava com tudo pronto e de repente veio alguém para atrapalhar o teu caminho ou alguma coisa e você não consegue entender o porquê. Tudo depende do ponto de vista, tá? E eu quero agora compartilhar mais uma vez a minha tela para você ler esse texto que não é meu, mas eu achei muito interessante. Eu já conhecia, na verdade, e é muito legal que fala sobre as pedras de tropeço, ok? Então, preste atenção nisso aqui, ó. Isso é uma pedra, obviamente, como você pode ver. E o distraído, aquele que está andando de forma bem distraída, nela tropeçou. O bruto, o cara que é ignorante, que é agressivo, a usou como um projétil, ou seja, em outras palavras, pegou a pedra e tacou em alguém, né? O empreendedor pegou essa pedra e usou-a para construir, fez uma obra, fez uma construção com ela. O camponês, cansado do trabalho, usou para sentar nela, para descansar um pouco. Para os meninos, a pedra foi um brinquedo. Para Drummond, foi uma poesia, ele a poetizou. Davi usou pedras para matar Golias, um gigante que apareceu na frente dele, ok? Então, ele não teve medo do gigante e pedrinhas pequenas resolveram o problema. E, por fim, com ela, Michelangelo esculpiu a imagem de Davi, tirou os excessos e deixou Davi ali esculpido. E Jesus pediu que a retirassem para ressuscitar Lázaro. Observe que a pedra está em todas as situações. A diferença não é a pedra, é o que você faz com ela. E eu quero deixar uma frase para você aqui, de Silvio Santos, que falou, a árvore que dá mais frutos é a que leva mais pedradas. Então, não se importe se está tudo caminhando bem na tua vida, de repente vem alguma coisa e toma, atrapalha o teu caminho. Se você se sente meio que um alvo, toda hora vem alguma coisa para te perturbar, é porque tem coisa boa chegando. A parte mais escura da noite é quando está pertinho de amanhecer. Isso é um fato, isso é uma verdade. Então, observe, fique atento, porque Deus tem obras maravilhosas para fazer na sua vida, como está fazendo na minha também. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus. Eu espero ter ajudado de alguma maneira. Se você não se matriculou no curso, tem vaga, matricule-se. Se você não se inscreveu no canal, inscreva-se, deixe o like, porque isso é muito importante. O YouTube leva esse conteúdo para outras pessoas e isso pode ser útil para muita gente. Valeu? Tamo junto, fique com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!